Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre os números naturais. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou iniciar falando um pouco sobre a sequência de Fibonacci. Acompanhe esse exemplo, como ele é legal. Ok? Para começar, eu vou desenhar aqui um quadradinho cujo lado tem uma unidade de comprimento. Aproveitando esse segmento aqui, eu vou desenhar abaixo dele outro quadradinho cujo lado tem uma unidade de comprimento. Aproveitando esse segmento aqui, eu vou desenhar um quadrado agora cujo lado tem duas unidades de comprimento. Agora, aproveitando esse segmento, veja só, uma unidade daqui com duas daqui, eu vou desenhar um quadrado cujo lado vai ter três unidades de comprimento. Veja só que figura interessante vai se formando. Agora, aproveitando esse segmento aqui, eu vou desenhar um quadrado cujo lado vai ter três daqui, mais dois daqui, cinco unidades de comprimento. Então, ele vai ser mais ou menos assim. Pronto! Aqui nós temos um quadrado com um lado medindo cinco unidades de comprimento. Aproveitando agora esse segmento aqui, eu vou desenhar um quadrado cujo lado vai ter oito unidades de comprimento. Veja só que legal! Pronto! Se você prestar bem atenção, você vai perceber um certo padrão. Os dois primeiros quadrados que eu desenhei, cada um deles tinha um lado medindo uma unidade de comprimento. Esse aqui, como ele aproveitou esse segmento aqui, o lado dele tinha duas unidades de comprimento. Esse outro quadrado aqui, como ele aproveitou esse segmento aqui, o seu lado tinha medida igual a um, mais dois daqui, três unidades de comprimento. Esse quadrado aqui, ele aproveitou esse pedacinho aqui que media três unidades de comprimento. Esse aqui que media 2 unidades de comprimento, e o lado dele tem 5 unidades de comprimento. Esse quadrado maior aqui, como ele aproveitou esse segmento aqui, então ele tem daqui 5 mais 3 daqui, 8 unidades de comprimento. Essa sequência é conhecida como sequência de Fibonacci. Será que você é capaz de perceber qual é o padrão aqui? Veja só, 2 é o mesmo que 1 mais 1. Observe bem, 3 é o mesmo que 1 mais 2, 5 é o mesmo que 2 mais 3, 8 é o mesmo que 3 mais 5. Esse é o padrão. Cada termo a partir aqui do terceiro é igual à soma dos outros dois termos anteriores. Sendo assim, qual seria o próximo termo dessa sequência? Veja, 5 mais 8 aqui seria 13. E depois, qual seria o próximo termo? 8 mais 13, você vai dizer 21. E o próximo termo? 13 mais 21, você vai falar 34. E o próximo termo? 21 mais 34, você vai dizer 55. Aqui está. Será que você pode deixar um comentário dizendo qual seria o próximo termo? Eu vou esperar e vou ver os comentários de vocês, ok? Então, essa sequência de Fibonacci é uma sequência de números naturais. Também é muito comum ver hoje essa sequência incluindo o zero como sendo o seu primeiro termo. Aí você ia ter o seguinte, 1 aqui é o mesmo que 0 mais 1. E esse é o padrão dessa sequência, né? Cada termo a partir do terceiro é igual à soma dos outros dois anteriores. Então, esse aqui é um exemplo de sequência formada com números naturais. É interessante saber que os números ligados a uma contagem são os números naturais. Então, você já conhece do dia a dia os números naturais. O conjunto dos números naturais é representado por um N, assim, estiloso. E ele é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os números que a gente usa para contar. Então, os elementos da sequência de Fibonacci são números naturais. Usando os números naturais, a gente pode destacar várias sequências. Por exemplo, a sequência dos números pares. Os números pares são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E essa sequência é formada por infinitos números. Eu represento isso colocando esses três pontinhos aqui. A sequência dos números pares é formada assim. Ela começa no zero e, para obter cada termo a partir do segundo, basta somar duas unidades ao termo anterior. 0 mais 2 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é 6, 6 mais 2 é 8 e assim por diante. Naturalmente, também é interessante a gente destacar a sequência dos números ímpares. A sequência dos números naturais ímpares começa com 1 e cada termo a partir do segundo é obtido adicionando-se duas unidades ao termo anterior. 1 mais 2 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 2 é 7, 7 mais 2 é 9, 9 mais 2 é 11, 11 mais 2 é 13. E essa sequência dos números ímpares naturais também é infinita. Beleza? Vamos em frente! É legal a gente saber que os números naturais também podem ser associados a pontos de uma reta numérica. Observe a representação dessa reta. A gente vai associar a um dos seus pontos o número zero e, partindo do zero e avançando uma unidade de comprimento, a gente vai encontrar um ponto que vamos associar ao número 1. Continuando nesse sentido e avançando mais uma unidade de comprimento, encontramos um ponto associado ao número 2. E procedendo dessa maneira, a gente vai encontrando pontos da reta numérica que são associados aos números naturais. Existem infinitos números naturais. Essa reta continua para sempre. Aqui está representada apenas uma parte dela. Falando sobre números naturais, É importante que a gente entenda a ideia de antecessor e de sucessor. Observe, por exemplo, o número 3. O número natural que vem antes dele é o número 2. E por esse motivo, dizemos o seguinte. 2 é o antecessor do 3. Porque 2 é aquele número natural que vem imediatamente antes do 3. Agora, eu te pergunto, qual é o número natural que vem imediatamente após o 3? Você vai dizer que é o 4. E por esse motivo, a gente escreve o seguinte. O número 4 é o sucessor do 3. O sucessor é o que vem logo em seguida. Então, revisando. 2 é o antecessor do 3. E 4 é o sucessor do 3. E aí, fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. No seu comentário, responda. Qual é o antecessor do 50? E se você é bom mesmo, diga também qual é o sucessor do número 1999. Eu vou gostar de ver o seu comentário. Vamos agora falar um pouco sobre a comparação de números naturais. Observando essa reta numérica, a gente pode afirmar o seguinte. Os números que ficam para a direita são maiores do que os números que ficam para a esquerda. Como assim, professor? Vamos comparar, por exemplo, os números 3 e 5. A gente pode dizer que o número 3 é menor que o número 5. Porque o número 3 está à esquerda do número 5. Os números que estão à direita são maiores do que os números que estão à esquerda. Então, a gente utiliza esse símbolo aqui e a gente lê da seguinte maneira. 3 é menor que 5. Uma forma equivalente de dizer essa mesma informação é escrever o seguinte. 5 é maior que 3. Então, aqui está escrito isso. Algumas pessoas têm dificuldade para usar esses símbolos aqui. Elas se confundem. Eu gosto de memorizar assim. Eu imagino que esses símbolos funcionam como uma seta que sempre aponta para o número menor. Então, o número menor aqui é 3. Eu falo 3 é menor que 5. A seta sempre aponta para o número menor. Então, apontando aqui para o 3 de novo, eu leio dessa vez como 5 é maior que 3. Outras pessoas preferem memorizar da seguinte maneira. É como se fosse a boca do jacaré. A boca do jacaré fica aberta, tentando engolir o número maior. Então, o número maior aqui é o 5. E aqui eu leio assim. 3 é menor que 5. Porque a boca do jacaré fica aberta para o maior número. Como a boca do jacaré fica aberta para o maior número, aqui eu leio que 5 é maior do que 3. Observando essa reta numérica, os números maiores estão à direita e os números menores estão à esquerda. Sempre é assim. Para comparar números naturais, você pode precisar ter muita atenção. Veja só. Esses dois números naturais são formados pelos mesmos algarismos, porém, em ordem diferente. Então, esses números naturais são diferentes. Qual deles é o maior? Qual deles é o menor? Veja só. Ambos têm 2, bem aqui. Então, temos aqui 2.000 em cada um dos casos. Aqui nas centenas, a gente tem 3. É 2.304. Aqui a gente tem 0 nas centenas. Então, esse número aqui é o maior. A boca do jacaré fica voltada para ele. Ou então, a gente diz que a seta fica apontada para um número menor. De todo jeito, desse jeito aqui, a gente lê assim. 2.304 é maior que 2.034. A gente pôde identificar, pois, embora ambos os números tenham duas unidades de milhar, esse número aqui tem 3 centenas e esse aqui tem 0 centenas. Então, esse aqui já é o maior. Veja mais um exemplo. Considerando esses dois números, qual deles é o maior? Vamos analisar. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Ambos têm 9 dezenas de milhar. Ambos têm 8 unidades de milhar. Mas esse aqui tem 2 centenas e esse aqui tem 4 centenas. Então, esse aqui já é o maior. A boca do jacaré fica aberta para ele. E a gente pode dizer o seguinte. 98.241 é menor que 98.421. Então, esse aqui é o maior número. Então, você precisa de muita atenção para comparar números naturais. Tarefinha para você. Deixe um comentário dizendo qual é o maior. O número presente na letra A ou o número presente na letra B? Eu estou ansioso para ler os comentários de vocês. Dado um conjunto de números naturais, é interessante que a gente saiba colocá-los em ordem. Aí, a gente tem duas maneiras. A gente pode escrever em ordem crescente, isto é, do menor para o maior, ou em ordem decrescente, do maior para o menor. Você vai entender. Veja só, observando esse conjunto que é formado por alguns números naturais aqui. Qual é o menor desses números? Você vai dizer, sem muita dificuldade, que é o número zero. Agora, tirando o zero, qual é o menor número que sobrou? 7, 1, 31, 13. O menor número dos que sobraram é o número 1. Ótimo, aqui está. E a gente continua com esse processo. Retirando o zero e o 1, qual é o menor número que sobrou? Você vai dizer, sem muita dificuldade, que é o 7. Retirando esses aqui, qual é o menor número que sobrou? 13. Aqui está. E, finalmente, temos aqui o 31. Então, aqui os números estão escritos em ordem crescente. 0, 1, 7, 13, 31. 0 é menor que 1, 1 é menor que 7, 7 é menor que 13, 13 é menor que 31. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar os números em ordem decrescente, do maior para o menor. Observando esse conjunto, você observa que o maior número é o 31. Então, eu começo com ele. Excluindo o 31, o maior número dentre os que sobraram é o número 13. Então, ele vem aqui em seguida. Excluindo esses dois, o maior número entre os que sobraram é o número 7. Aqui está. Excluindo esses aqui, o maior número que sobrou é o 1. E, finalmente, temos aqui o zero. Então, em ordem decrescente, isto é, do maior para o menor, a gente tem 31, 13, 7, 1, 0. 31 é maior que 13, 13 é maior que 7, 7 é maior que 1, 1 é maior que 0. Ah, professor, eu poderia simplesmente ter invertido essa lista aqui. É verdade. Então, para colocar os números em ordem crescente, a gente parte do menor até o maior. Para colocar os números em ordem decrescente, a gente parte do maior até o menor deles. Beleza? Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus